Boa tarde para você que acompanha notícias agrícolas, eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora é mercado da mandioca, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo para o setor, porque pela oitava semana consecutiva o indicador CPI registrou recorde para o preço, a gente sabe que tinha notícias agrícolas vem acompanhando nesse último ano, problema climático impactando bastante o produtor, isso tudo acaba refletindo na indústria e claro que consequentemente também no consumidor final, mas para a gente entender o que está acontecendo para esse setor, nós convidamos aqui então o pesquisador do CPI para conversar com a gente mais uma vez, Fábio Isaías Felipe, seja muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Obrigado Virginia, é sempre um prazer estar participando com vocês, boa tarde a todos. Fábio, a gente já vem conversando há algum tempo do que vem acontecendo para esse mercado, mas realmente nessas últimas semanas chamou muito a atenção porque é recorde atrás de recorde no indicador CPA para o mercado da mandioca. Primeiro de tudo, eu queria saber em que patamares de preço nós estamos falando e o que está acontecendo por trás dessa precificação, pode ser? Claro, claro, foi muito bem colocado aí, a questão clima ainda afeta bastante o mercado, da mandioca, não só em relação à colheita, como a gente já viu em alguns momentos, mas o clima lá atrás ele tem influenciado bastante a questão da produtividade agrícola e não bastasse isso também o rendimento, o teor de amido, que é aquilo que remunera os produtores. E de fato, em termos nominais, a média CPA vem tendo sucessivos recordes ali da nossa série histórica iniciada lá em 2001. E o patamar de preço da semana passada ficou na casa de R$ 750,00, então é um valor muito bom nesse sentido. Mas por outro lado, como eu até já ressaltei, o teor de amido baixo, que é um grande fator determinante para a remuneração do produtor, ele acaba influenciando nessa tomada de decisão de colheita. Então eu digo para você, nós temos de um lado a questão clima que influenciou a produtividade, nós temos as expectativas dos produtores e nós temos também essa questão do amido, que o produtor também tem levado em consideração na hora de comercializar. Então, tudo isso convergindo para um patamar de preço recorde. E Fábio, a gente vem conversando também há algum tempo dessa questão de remuneração para o produtor, o produtor enfrentando bastante problema climático, sobretudo nesses últimos dois anos, e migrando inclusive para outras culturas. Isso continua acontecendo, vocês continuam observando esse cenário, como é que está quando a gente fala em relação a isso? Bom, naquele momento, vamos voltar um pouco no tempo, lá em meados de 2021 e 2020 até, naquele momento de tomada de decisão por plantar ou não, enquanto produtos como boi, como soja e milho, ali vinham em patamares de preços bastante atrativos, os valores da mandioca, por sua vez, estavam estáveis. E isso, sem dúvida, acarretou essa migração de áreas, essa disputa por áreas. E, ao que tudo indica, para esse ano, o cenário, pelo menos por hora, não deve ser diferente, até porque, enquanto há um fluxo de caixa, há uma remuneração pela soja, pelo milho, em três, quatro meses, a mandioca livre, o produtor vai ter uma remuneração pelo menos 12 meses depois. Então, isso pesa bastante na tomada de decisão do produtor. Eu ressalto também que houve um aumento no custo da terra, principalmente por agricultores que arrendam as terras de outros para o cultivo da mandioca. E, se não bastasse, há uma sinalização muito forte de aumento nos custos de produção. Então, nós temos observado ali essas altas significativas nos preços dos fertilizantes, que já ocorre desde o ano passado e agora se acentuando um pouco mais. Nós temos também os defensivos subindo. E, claro, o diesel também deve pesar de uma forma considerável. E, Fábio, diante de tudo isso, como é que a indústria tem se comportado, pelo menos nessas últimas oito semanas, de altas consecutivas? Pois é. A situação da indústria também não é uma das melhores, uma vez que a gente tem observado um aumento bastante significativo na ociosidade das ficularias, que estão operando ali, em muitos casos, abaixo de 50% da capacidade. E, claro, se tem aquela capacidade e não a usa, isso significa que se tem um custo fixo ali. E, além disso, o mesmo rendimento de amido que não remunera bem o produtor, a indústria tem sentido lá também. Então, a indústria faz a moagem das raízes e acaba não obtendo um bom rendimento do produto final. Então, consequentemente, a indústria também vem tendo dificuldades na produção de fécula. Os preços vêm respondendo bem, sobretudo nos últimos períodos. em que os estoques não estão sendo repostos. Então, tem havido uma corrida maior para a fécula. Até porque o principal, vamos dizer assim, concorrente da fécula de mandioca, o amido de milho, também vem com os preços. E como é que tudo isso está chegando para o consumidor final, Fábio? Olha, certamente o consumidor final acaba sentindo bastante, principalmente em produtos mais direcionados ao varejo, que são os produtos chamados de gôndola. As tapiocas ali já têm uma alta nos preços, mas certamente também os produtos que utilizam a fécula enquanto insumo e posteriormente vão para uma prateleira, eles em algum momento acabarão tendo também essa alta. E, Fábio, quando a gente tem essa sequência de alta, isso de alguma forma impulsiona o produtor, dá uma motivação maior ou ele continua mais retraído? O que a gente deve ver daqui para frente? Muito bem. Em anos anteriores, quando tínhamos esses picos de preços, havia uma resposta muito rápida dos produtores e outros não produtores em cultivar a mandioca. Diferente de outros períodos, neste ano a gente, pelo menos por hora, não estamos vendo uma movimentação nesse sentido. Até porque, como eu já salientei, os custos de produção para a mandioca ainda devem seguir elevados, o que deve limitar um pouquinho esse avanço em termos de área. Essa questão do termo diária, Fábio, em comparação com os ciclos anteriores, a gente consegue saber o quanto que já diminuiu nos últimos anos? Olha, nós temos algumas estimativas, um tanto quanto preliminares, o IBGE, na verdade, que solta esse material, que vem indicando ali uma diminuição diária na ordem de 3%. A produtividade agrícola também deve ser menor esse ano, até pelo menor investimento nas lavouras, e tudo isso deve também levar a uma queda na produção. Então, a estimativa do IBGE é de 18 milhões de toneladas, é uma das mais baixas das últimas décadas, e eu ressalto que o IBGE considera tudo que é mandioca no Brasil, para a indústria, para a mesa, mas o que chama atenção é que estados relevantes devem ter quedas na produção. Caso do Paraná, Bahia deve ter uma certa estabilidade, São Paulo, Mato Grosso do Sul já sinalizando uma diminuição também em termos de volume produzido. Então, é um ano bastante desafiador, eu digo assim, tanto para o lado do produtor quanto para a indústria. Fábio, era isso que eu ia te perguntar, em relação às regiões produtoras, quais estão sentindo mais? Você já apontou aqui para a gente, então, Paraná, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Eu te pergunto isso por quê? Porque a gente está entrando agora numa nova estação, a partir de domingo nós estamos no outono, e condição climática agora, com essa mudança, ela continua no radar, continua sendo um problema, uma preocupação? Como é que você avalia isso? Sem dúvida alguma, né? Acho que o clima, que já foi determinante nas últimas duas safras, acho que ele deve continuar sendo ali, tendo um papel relevante. Está no nosso radar o acompanhamento do efeito Laninha, pelo menos por hora, estamos verificando que ele deve durar pelo menos até o outono desse ano, né? Claro que ele deve diminuir de intensidade, mas é claro, né? Sempre acaba acarretando alguma dificuldade, influencia a produção de alguma forma. E diante de tudo isso que você traçou para a gente hoje, Fábio, é possível a gente tentar encontrar uma direção do que deve acontecer nas próximas semanas? Você acha que essa questão da alta vai continuar? Vai ser um cenário que a gente vai continuar vendo? É uma tendência? O que a gente pode esperar desse mercado? Bom, eu não digo tendência, né? Mas olhando pelo lado da oferta, a qual não deve se alterar nos próximos períodos, né? Nós temos ali que, de fato, quando a oferta é menor, os preços tendem a subir. Mas temos que ficar atentos também à demanda, né? Até que ponto haverá o interesse comprador nesses patamares de preços? Até porque a mandioca, né? Ela não tem nenhum outro instrumento de comercialização e logo o que rege os preços é oferta e demanda. E, Fábio, diante de tudo isso, no que o produtor precisa ficar, prestar atenção na tomada de decisão daqui para frente? O que vai ser crucial? Qual é a orientação que a gente pode deixar para o produtor que está nos assistindo hoje? É sempre a lição de casa, né? É sempre o que sempre dizemos. O gerenciamento. O gerenciamento, ter um bom fluxo de entrega de matéria-prima, negociar bem com a indústria, né? Buscar algum tipo de salvaguarda ali que, pelo menos, garanta o preço, né? Sobretudo aqui, agora, em um período de bastante desafio, como deve ser esse ano de 2022. Perfeito. Fábio, obrigada, viu, pela sua disponibilidade, mais uma vez. Deixo o convite aberto para você voltar no mês que vem e a gente continuar acompanhando esse mercado aí que vem sentindo bastante todos os impactos, né, Fábio, de clima, custo de produção, demanda, enfim, tudo o que vem acontecendo tem impactado bastante o mercado da mandioca. Obrigada, viu, pela sua participação. Eu que agradeço e ficamos à disposição. Até uma próxima vez. Portanto, então, conversamos aqui com o Fábio Isaías Felipe, pesquisador do CPEA, que falou para a gente um pouquinho do que vem acontecendo no mercado de mandioca. Pela oitava semana consecutiva, o indicador CPEA registrou recorde, de acordo com o Fábio, é recorde atrás de recorde para os preços e tudo isso é resultado de uma oferta mais limitada, que é mais uma cultura que responde aí às condições climáticas adversas, observadas principalmente nos últimos dois anos. O produtor de mandioca migrando para outras culturas, como para a pecuária, para a soja, milho, para ter uma rentabilidade maior. Então, isso a gente acaba tendo aí uma diminuição diária, o que justifica essa valorização nessas últimas semanas. Em relação às regiões produtoras, o Fábio trouxe para a gente aqui que os estados que mais sentem os impactos são Paraná, Bahia, São Paulo e Mato Grosso do Sul. São estados que o CPEA acompanha de perto as condições climáticas, avaliando como é que o Laninha deve continuar impactando aí nos próximos meses. A gente tem no domingo a virada de estação para o outono, os modelos mais recentes mostram, então, o Laninha atuando durante o outono aqui no Brasil. O NOA fala em possibilidade de chegar até o inverno, mas a condição climática é uma coisa que vai continuar pesando bastante para a gente definir o que deve acontecer com o mercado da mandioca. O Fábio deixou aqui para a gente que o produtor que se mantém na atividade precisa nesse momento fazer trabalho de gestão, fazer as contas para ver como é que pode participar e aproveitar essas altas dos preços que, de acordo com ele, nos anos anteriores, quando aconteciam, o produtor tinha uma resposta muito rápida de incentivo, mas esse ano, além de condição climática, custo de produção mais elevado e todas essas dificuldades, uma demanda mais retraída por conta da população, de certa forma, descapitalizada, acaba afastando o interesse do produtor em se manter na cultura. Então, para garantir os bons negócios, conseguirem aproveitar essas altas, o Fábio deixou aqui mais uma vez que é muito importante que o produtor tenha na ponta do lápis tudo o que entra, tudo o que sai, para conseguir, então, se manter aí na produção. Bom, eu agradeço muito só a audiência e companhia, mas não sai daí com a ENA, continue, já já a gente está de volta. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, arroba Notícias Agrícolas, e em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas Notícias Agrícolas A CIDADE NO BRASIL